O Shop Tour veio até o Shopping Continental para mostrar para vocês essa ala nova que eles inauguraram aqui no térreo. Olha só, tem inclusive áreas de alimentação, são várias lojas, produtos diversos para você, de qualidade. Atenção para o horário do Shopping Continental, de segunda a sábado, das 10h às 10h, e aos domingos, da 1h da tarde, até 7h da noite. A gente está aqui quase na divisa com o Osasco, próxima avenida dos Autonomistas. Rua Leão Machado, número 100, telefone do Shopping Continental, 268-2722. Vamos comigo então conhecer essa ala nova aqui no térreo.